Pesam-me os beijos e a razão Daquilo que ficou para trás E eu ando às voltas à procura Daquilo que me satisfaz Pesam-me os beijos e a razão Daquilo que ficou para trás E eu ando às voltas à procura Daquilo que me satisfaz Sabendo Que o mar não volta da mesma maneira Que o tempo que era tudo Agora não é nada Sabendo Que o mar não volta da mesma maneira Que o tempo que era tudo Agora não é nada 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 É Independence Leaders E o Rui Assim que ouve o áudio Ficou logo super curioso Ok, o que é que tens mais? Bora juntar-nos Bora ver o que tens aí Isto do ano passado Ouvem-se os passos no chão De histórias que ouvi falar E eu sozinha no embalo Deixo-me levar Perco a memória de um rio E temo um futuro vazio Por isso hoje é o dia de falar Sobre o que em mim não perdiu Vai, perde o teu espaço Liberta-te do mundo E dos medos Que há em ti Vai, perde o teu espaço Liberta-te do mundo E dos medos Que há em ti Mudaram-nos o rumo certo Ouvimos sem entender Diferença será sempre um desafio Ao mundo que nos grita alto E matou Já nem questionamos Deixá-los Que nos consumisse E nas histórias todas que virão Haverá sempre Vai, perde o teu espaço Vai, perde o teu espaço Liberta-te do mundo E dos medos Que há em ti Vai, perde o teu espaço Liberta-te do mundo E dos medos Que há em ti Ouve-se o mundo vazio Ninguém cá está pra falar E eu sem medos procuro Que virá do futuro Nem respostas souberam dar São mil os meus vazios Sozinha Num embalo Deixo-me levar Eu fiz um percurso Completamente fora da música E cheguei a uma determinada idade E pensei Não, não Eu acho que é Vou deixar tudo para trás O que fiz até ao momento Tinha muitas coisas na minha cabeça E pensei Não, quero meter isto cá para fora E fui estudar Um bocado Porque às vezes não é só ter as ideias E depois sabia pô-las cá para fora E o que aconteceu foi Que após três anos de estudo Senti que era o momento De começar a apresentar alguns temas E na verdade até comecei a fazê-lo Com uma outra amiga E foi aí Começaram os pequenos gigs Em casa dela Depois em minha casa Na altura convidei a Carolina Pella A ir para assistir E pronto E depois tudo Perguntei de noite Se este sentimento Era fogo ou calma Chegou sem falar Fui de porta em porta E devagarinho Nesse mesmo dia Tive um sinal O meu amor Tem as cores do mar E quando eu adormeço É o que me faz sonhar Tem a lua cheia No sorriso E no olhar Que eu Guardo na memória Fui devagarinho Fui de porta em porta E quase De repente Eu descobri Ninguém Soube dizer Que era assim Que se vivia Ninguém Soube explicar Que era amor O que eu sentia O meu amor Tem as cores do mar E quando eu adormeço É o que me faz sonhar Tem a lua cheia No sorriso E no olhar Que eu Guardo na memória O meu amor O meu amor Tem as cores do mar E quando eu adormeço É o que me faz sonhar Tem a lua cheia No sorriso No sorriso E no olhar Que eu guardo Na memória Nós depois desse dia 19 de dezembro Começamos a juntar-nos A ter ensaio Literalmente Nós por semana Começávamos Estávamos juntos Duas e três vezes por semana Começámos a ficar super entusiasmados Eu a partilhar as minhas coisas O Rui a partilhar as dele E havia coisas que se iam fundindo De forma muito natural E chegamos ali A uma altura Em que já tínhamos Dez temas Em que já tínhamos Dez temas fechados Ou seja Isso no espaço de um mês No espaço de um mês Uma casa de chá Em Lourdes E na realidade Eu acho Que apesar do 19 de dezembro Ser assim o primeiro dia Porque marca o dia Em que há a partilha da música Eu acho que é no dia 23 Que nós nos apresentamos ao vivo E percebemos Ok E se calhar Tem pernas para andar Apesar de na altura Já termos o nome É aí que percebemos Ok Bora levar isto para a frente Bora mostrar isto a mais pessoas Eu que queria Deixar de te cantar Eu que já nem sabia Fugir outra vez E mesmo sem acreditar Mesmo com tantos medos Mesmo com vontade De começar de novo Mesmo sem acreditar Nos ensinei Então O que é que nos mantém E se as flores Morreram cedo demais E se o mundo Não nos deu O tempo certo E a ausência Que não avança Um amor que só Sonhamos O desequilíbrio De só querer mudança O desequilíbrio De só querer mudança São olhos que se falam São mãos que não se tocam É a pele que se embala Num abraço que é só o nosso É a pele que se embala É a pele que se embala Amém 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 So وأ guides São olhos que se falam São mãos que não se tocam É a pele que se embala Num abraço que é só nosso A verdade é que os primeiros trabalhos que começámos a fazer Tem sido tudo na base dos amigos e os amigos dos amigos E trabalho para o Bono Porque acaba... A quem muito temos de agradecer Sim, é verdade E temos trabalhado um bocadinho nesta base Estamos com muita urgência em apresentar o trabalho E pôr o trabalho cá para fora E daí temos estado durante o verão a trabalhar em banda Em estúdio, sala de ensaio E começámos agora há cerca de três semanas Sim, entrámos em estúdio mesmo E estamos a gravar o nosso primeiro álbum She's stormy eyes She knows me well Why fall apart She got my heart She's stormy eyes She knows me well She knows me well Oh, I fall apart She got my heart Da-da-da-da, da-da-da, da-da-da In our world the bruises nobody sees That's the dimension of blood Am I ready? Am I ready? In our world, the sea and all the candles Are they waiting for us? Are they tired? Are they tired? Blind my heart, cause I don't wanna feel Blind my love, cause I'm just afraid Blind my heart, cause I don't wanna feel Blind my love, cause I'm just afraid Oh, I'm just afraid Oh, I'm just afraid She's stormy eyes, she knows me well Oh, I fall apart, she got my heart She's stormy eyes, she knows me well Oh, I, I fall apart, she got my heart Blind my heart, cause I'm just afraid Blind my heart, cause I'm just afraid Oh, I'm just afraid Ah, 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 ah Oh, 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 oh... Também me parece. Obrigado por terem vindo Obrigado à Porta 253, à Joana por nos receber E a todos vós que estiveram aqui A investir o vosso tempo Para nos ouvir E para, de certa forma, colaborarem E fazerem parte também desta caminhada Que nós estamos a fazer Claramente Sim, é verdade Obrigado Não é nada